Fala Tube Manicos, estamos aqui com mais um programinha, mais um programa da série PC Lento Travando, agora quero mostrar para vocês mais uma ferramenta muito boa, parecida com a última que eu mostrei, que é o Wise Care, esse aqui é Care também, isso aqui é Advanced System Care, é parecido com o outro, mas tem algumas coisas diferentes, tem umas ferramentas mais detalhadas, por exemplo, essa reparação profunda, que eu não vi no Wise Care, como eu falei para vocês, eu estava aqui olhando ele antes de mostrar para vocês e essa foi a diferença que pelo menos eu reparei, é claro que eu não olhei ele detalhadamente, tintim por tintim, eu instalei ele na minha máquina, gostei e resolvi compartilhar com vocês. Então a reparação profunda e esse modo turbo aqui, foram as duas principais diferenças que eu vi em relação ao Wise Care. De qualquer forma, é um programa também muito bom, porque eu gosto de mostrar mais de um programa, porque às vezes você instalou uma sua máquina e não gostou, por algum motivo, você tem outra opção. Então, e também se tratando de ser um programa de melhoramento do seu PC, se tratando de um programa que vai melhorar o seu dia a dia, vai melhorar a performance, vai melhorar em grandes aspectos do seu computador. Não é só simplesmente uma limpeza. Os primeiros programas que a gente abordou dessa série são mais a nível de limpeza, e esses programas que eu tenho mostrado por último, são mais a nível de performance mesmo. Ele faz não só uma limpeza, mas ele também trata o seu computador. Então aqui, reparação rápida, tem a reparação profunda, tem as ferramentas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, né? E tem o turbo boost, né? Que é o modo turbo. Né? Então vamos lá. Examinar agora. Vamos dar uma examinada aqui rapidamente no meu computador, pra ver o que ele encontra. Se demorar muito, gente, eu vou parar, tá? Porque eu só tenho no máximo 15 minutos pra fazer cada vídeo. Então eu tento ser breve, até às vezes acaba sendo um pouco corrido, porque não ativou ainda os 15 minutos aqui do meu novo canal. Né? Então ele tá fazendo aqui uma verificação. De cara já reparo que ele é um pouco mais lenta essa verificação aqui, em relação ao wise care. Né? Ela tá sendo, eu acho que uma... Ah, agora deu uma acelerada. Então, já não... Eu pensei que fosse seguir o mesmo ritmo lá. Então aqui, ó. Reparação rápida de malwares, né? Reparação do registro, atalhos, limpeza, limpeza de arquivos temporários. Né? Então, na verdade, ele nada mais que faz uma varredura na sua máquina, pra encontrar qualquer problema, é... Trojão aqui, ó. Analisando trojãos. Né? Então, vou parar, gente, pra poder dar seguimento, que eu quero olhar as outras coisas também. Vamos ver se ele vai ser mais rápido. Se demorar um pouco, eu vou parar e voltar lá pros outros atributos do programa. Demorou muito, parei. Vamos voltar. Vamos lá. Reparação profunda. Vamos ver o que que ele faz de diferente. Ó, otimização do sistema. Otimiza a inicialização. Muitas pessoas reclamam da inicialização do computador que é demorado. Ó, ele vai fazer isso. Vai melhorar a sua inicialização. O computador não vai ficar lá carregando horas até você conseguir usar. Ó, limpeza de privacidade, limpeza de arquivos temporários, defesa de segurança, impede a instalação de malwares do seu PC, verificação do disco. Né? Beleza? Vamos lá ver as ferramentas. Aqui ele vai mostrar. Demorando um pouquinho pra abrir. Aqui, ó. Vou voltar aqui pra janela. Ó, limpar o registro. Isso a gente já viu em outros programas. Vai ver a privacidade. Aqui, ó. É o Uninstaller, né? Um programa que faz, que desinstala. Às vezes você não consegue desinstalar o programa na sua máquina. Aqui, ó. Limpeza de disco. Triturador de arquivos. Né? Otimizar. Aqui, ó. Tá vendo? Algumas coisas aqui, talvez não tenha, tá vendo? Você só tá falando que é no Pro. Internet reforça. Otimiza o protocolo TCP IP. Desfragmentação. Desfragmentar o registro. Então, reparar. Ajuda você a analisar o sistema operacional. Viu? Tem aqui, ó. Tem aqui como você reparar o seu Windows. Às vezes tem algum DLL faltando, alguma coisa. Se eu não me engano, me perguntaram esses dias sobre DLL. Aqui, ó. Provavelmente essa solução aqui vai reparar o seu DLL que está danificado. Tá? Vamos lá. Segurança. Né? Aqui, ó. Explora o sistema. Então, aqui, ó. Então, gente. Aqui, ó. Estou dando uma olhada rápida. Realmente eu não olhei todos os detalhes de T1 por T1. Porque o que mais me chamou a atenção nesse programa foi a reparação profunda e o modo turbo. Então, vamos ver aqui o modo turbo. O que ele vai mostrar aqui pra gente. Vamos lá. Vamos ver aqui pra dentro de novo. Aqui, ó. Que legal. Pra quem gosta de jogos, galera. Aí, ó. Modo jogo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua máquina, desativar muita coisa que está gastando a sua memória e vai atribuir para os seus jogos. Né? Que legal. E o modo trabalho também que você pode fazer o contrário. Vamos dar uma passadinha rápida aqui. Vamos lá. Modo jogo. Olha lá, ó. Ele vai desativando várias coisas, ó. Desativar o suporte à impressora, desativar o suporte à escaneira e câmeras. Na verdade, porque tudo isso come memória do seu computador. Tudo isso, pra estar funcionando, tem memória aí sendo usada no seu PC. Então, ele vai desativar pra poder que essa memória seja usada pro seu jogo. Né? Né? Aí, vamos lá. Vamos avançar mais ainda, ó. Ó. Desativar serviços de terceiros. Vamos lá. Aí, você vai avançando aqui, ver o que você quer desativar. Né? Se você quiser, pode desativar tudo. Depois, você vem aqui e ativa tudo de novo. Né? Vou voltar aqui. Beleza. Vamos fechar. Então, é isso, galera. Aqui, ó. Só pra vocês verem como o programa funciona. Tá aqui, ó. Saúde do meu PC. Tá ruim. Tá? Então, eu precisaria fazer uma reparação profunda aqui, ó. Como eu não deixei terminar a reparação, então ele continua dizendo que tá ruim. Não sei se vai dar tempo de até o fim. Eu preciso interromper o vídeo. Mas fica aí a dica, gente. Tá? Esse é o programa. É, para aqueles que estão aí nessa empreitada de consertar ou melhorar o seu computador sem precisar formatá-lo, é claro que a formatação é o último recurso. Tá, pessoal? Porque muitas vezes você tem coisas que você vai perder, de repente não vai saber instalar de novo. Então, fica aí a dica. Um grande abraço pra todos. E até a próxima.